Cheguei aqui na WB Motors, no segundo piso do sua marca Z Auto Shop. Aqui tem qualidade, tem procedência, tem também preço que cabe no seu bolso e um excelente atendimento com a Sheila, gente. Tem mesmo, gente. É que hoje começando o Ticket 100 2010, completo, vidro e manual, por apenas R$ 46,800. Carro incrível, fácil de estacionar, agora tem também Fiesta, gente. Presta atenção no preço desse carro. R$ 2009, esse é pra você que tá esperando aquele carrinho com aquele precinho, por apenas R$ 29,800. E tem mais oportunidades pra você. Fala pra gente, Sheila. Raridade, Fox, perfeito, completo, com teto, gente. R$ 2015, dois anos de garantia, R$ 56,800. E esse carro tá lindo, vale a pena conferir. Agora tá querendo um carro mais esportivo? Presta atenção nesse ponto esporte. Completo também, gente. Dois anos de garantia, R$ 49,800. Corre pra cá, olha a oportunidade chegando aí. E pra finalizar, tem Sandero também com dois anos de garantia. Tá incrível, tá maravilhoso. Fala o preço. R$ 2020,55,800. O que vocês estão esperando? Pois é, tá fazendo o que em casa ainda? Vem correndo aqui pra WB Motors. Sou Marcos, é o Shopping.